José Esteves A coreografia continua a ser dela, Joana Silva, duração nos relógios dela, 35 minutos, elementos, ou seja, elementos, são 20, o baile da Praia da Vitória, o baile delas, palmas. José Esteves A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL Música Música Já está o baile delas, mais um amiz, para trazer alegria até vocês. Música 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 Somos da terceira e estamos aqui junto a ti para te abraçar, temos a bagagem cheia de beijos para te dar. Música Somos da praia onde desmaia a mara cheia de saudades tuas, onde as sereias, pelas areias, chamam por ti à luz das sete luas. Música 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 Um imigrante, mesmo distante, nunca se esquece da sua raiz, esta ilha que é filha com mais história do nosso país, feita de lava e gentilidade. Música 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 Viva a terceira, a mais festeira, destas ilhas deitadas no mar, feliz de quem chama de mãe, a uma terra com tanto para dar. Música Se ele é nossa, não há quem possa tirar-nos o direito de amar, viva a terceira que ao longo do ano, é um constante arraial, viva o emigrante suriano e viva o nosso carnaval. Música Música Somos da terceira e temos tanta orgulha em poder dizer, que nem a distância há deste nosso amor vencer. Música Somos da terceira e estamos aqui junto a ti para te abraçar, temos a bagagem cheia de beijos para te dar. Música Somos da terceira e temos tanto orgulha em poder dizer, que nem a distância há deste nosso amor vencer. Música Somos da terceira e estamos aqui junto a ti para te abraçar, temos a bagagem cheia de beijos para te dar. Música 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 Empire Música a mãe de barba feita e a mulher de bigote. Ah, vocês! Mas, resumindo, olhem, os tempos foram evoluindo e nós só temos é que aceitamos. Pois é, tudo na nossa vida muda. E com mais ou menos ajuda, olha, todas se conseguem adaptar. É verdade, antes as mulheres não falavam, para não haver nenhuma demanda, nem sequer na rua andavam. Há vontade de mais entenda. Ah, coitadinhas, mal respireavam, porque antes os homens é que mandavam, mas agora a gente é que manda. Basta só que o dia amanheça e eu acorde com dor de cabeça. O homem é que sofre, o homem é que sofre. Deixa sofrer, deixa sofrer, que ele vai aprender. Quando trabalho mais do que é preciso e chego a casa gasta do juízo, o homem é que paga. O homem é que paga. Deixa o pagar, deixa o pagar. Ele vai se acostumar, ele vai se acostumar. Quando se chega ao carnaval e algo em seio nos corre mal, o homem é que sofre, o homem é que sofre. Deixa sofrer, deixa sofrer, deixa sofrer, deixa sofrer, que ele nunca há de vencer. Quando eu fico chateada e brigo por tudo e por nada. Ai, o homem é que paga, o homem é que paga. Deixa o pagar, deixa o pagar, ninguém o mandou casar. Ai, graça, olha, muitas coisas se mudaram. De há alguns anos para cá, até as mulheres que emigraram. Muitas delas, mas muitas delas deixaram de falar como a gente cá. Ai, amiga, já deu bem para ver, que se adaptaram com rapidez. Olha, algumas foram para lá viver e começaram logo a meter a língua no inglês. Ai, pois as coisas são como são, o inglês é sempre bom se saber. Olha, e para verem que temos razão, vocês prestem atenção àquilo que a gente vai dizer. Na terceira, às vezes já há prejuízo. O Anderson Pedro não tem dó. Olha, a meteorologia lança um aviso. Na terceira cai granizo. Ai, e na América cai esse nó. Na terceira, para uma merenda, tens que ter comida boa. Se não for o prínco muito, na terceira a gente vai à vinda. E na América, vamos à steua. Ah, não a steua. Oh, my God, it's store. Ai, I'm sorry. You better be sorry, anda lá. Sempre que um dia lembrados, como é o dia de São Valentim, para se consolar o namorado, aqui damos um repesado. Ah, que ali na América eles dão é um candinho. Cá anda-se de bicicleta, e lá anda-se de saboei, mas seja qual for a meta, na terceira é sempre pela reta. E na América é pelo highway. Oh, minhas amigas, lá na América não há cunhas e roupas baratas só nos seios. Olha, e vocês são testemunhas que na terceira pintamos as unhas. E na América elas pintam as nails. Na terceira damos valor à religião e à cristandade. Mas na América há o mesmo amor, só que na terceira é Nosso Senhor. E na América é my God. Quem não for bom condutor, lá na América apanha um ticket. Mas quem tem falta de calor, na terceira usa um portor. E na América eles usam um blanket. Oh, por favor, não é blanket, é blanket. Oh, realmente? Realmente. Houve tanta alteração. Apanharam todos o mesmo trem. Até na nossa digressão. Olha para lá, fomos de avião. E para cá, viemos de aeroplane. Sim. Mas na América e no Canadá falar inglês não é ruim. Na memória de muito está, quando os americanos estavam cá também se falava assim. Ai, é verdade. Havia quem uma conversa fizesse, só em americano quase. Que era para quem estivesse à sua volta. Soubesse que era um trabalhador da base. Ah, mas já nada é como outra hora. Nem volta a ser outra vez. Ai, os americanos foram-se embora. Ai, a gente está a sentir agora a falta que a base nos fueste. Ai, que ela, sabes como é que o meu pai dizia? Ah, Boca Santa! Olha, eu às vezes a ilha percorro. Quando chega ali ao fim de semana, eu de desconsolo é quase que morro. Só devo poder comer um cachorro com uma salsicha americana. Ah, Luísa, aquilo é que era salsichas bem feitas. Ah, quem as comia, comia com prazer. Olha, gordas, suculentas, perfeitas. Agora as salsichas portuguesas, crede, são estreitas que ninguém as pode comer. Ah, a graça, são muito atrapalhadas as salsichas da terceira, oh my God. Cara, é de uma pessoa só em duas dentadas como uma salsicha inteira. É verdade, eu gostava dos reposados. Ai, que reposados gostosos. Com sabores pelos dois lados. Aquela. E os gelados. Ai, que gelados sabrosos. De todos aqueles produtos, os gelados eram os meus preferidos. Ai, os gelados portugueses bem podem ser brutos. Mas ao fim de dez minutos, estão todos derretidos. Olha, carete, vocês nem adivinham como era grande animação quando nos sacos da base vinham aqueles chupa-chupas que tinham uma gama de balão. Ah, Luís, aquilo é que era chupa-chupas de fama. Escolhi logo os melhores para mim. Ai, mas só por causa daquela gama, eu ia de chupa para a cama, sopas para o telefone. E no dia da entrada geral, íamos ver aquelas riquezas. Cá fora então não era igual. Até as árvores de Natal não eram como as portuguesas. Ah, lá nada. Era-te os árvores assim, bem armadas. Tinham o dobro da beleza. Cheias de galhos enfeiteadas, com muitas bolas e a luz acesa. As nossas, crete, são o corpo dos trabalhos. A gente banca e enfia galhos e fica sempre uma testiza. Olha, sabes como é que o meu pai dizia? Ah, boca santa. Já que estás a falar nessa época de calendário, estava-me aqui a lembrar, aquela, que o peru que não estás para consolar era com os perus do Comissário. Ai, que perus mais assiados. E nem davam trabalho em fazer. Ah, vocês. À medida que eles eram assados, começavam a ficar assim inchados e lourinhos consolavam a ver. Ai, os perus portugueses, bem, podem crer. Mas quando os pomos a assar, olha, eles dão a encolher. A encolher, nem sequer dá para meter a mão lá dentro para rechear. Ah, amiga, dava para comer tanta vez, da forma que era bem servido. Agora, o peru portugueses, crede, é muito sem sabite. Olha, minha amiga, e para coisas sem recheio e sem conduta, mas também já basta a coisa do meu marido. Desde que à América cheguei, comi tanto candinho, juro que nunca pensei que aquela terra era assim. Basta ir-me, já estou a tudo lado, tem mais sabor. Aquela América é muito boa, mas faz frio que mostre o povo. Ecma na América, Ecma na América, Ecma na América, Ecma na América. Coração e 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 Coração. Aquela gente, a nossa amiga, quis fazer um barbecue, enchemos a barriga e dissemos thank you. É uma terra muito à frente. A America is very good A pessoa até se sente Uma estrela de Hollywood É que me na América 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 Já que temos uma certa classe E até algum sentido crítico Que me dizem se a gente juntasse E formasse um novo partido político Ah, mas já há tantos Não é preciso um novo E por mim já não me espanto Parece que hoje em cada canto Nasce um partido do povo Por isso é que alguns são terríveis E que até envergonham a população E isso está bem visível Nos níveis atuais da abstenção Ah, e aqueles que não vão votar São os primeiros a reclamar Do Estado da Nação Boca santa Todos os portugueses ficaram surpreendidos No último ato eleitoral Alguns ficaram com os queixos caídos Ah, vocês Porque já há quase tantos partidos Com bailes de carnaval Então o nosso partido Tinha que adotar uma postura diferente Temos começar por arranjar Um nome que possa ficar nos ouvidos desta gente Pois é, porque qualquer partido Se baseia numa campanha iniciasta Ah, tive uma ideia Podemos ir para a Assembleia Com o novo partido do Basta Ah, e é isso mesmo Assim a gente diz No meio desta crise que se arrasta Se querem salvar este país E ter um futuro feliz Basta votar No Basta Basta De take-aways de galinha frita E de donetes na terceira É que qualquer dia Alguém grita Que se a dança Quer ir benuita Que pague da sua algeveira Ah, a boca santa É verdade É verdade É verdade Ah, vocês Com este ritual de inventos Todas as semanas Qualquer dia o pessoal vai chegar ao carnaval Sem dinheiro para as profeanas Meu Deus Eu sei que não queres vir-me na terra a sofrer E faço o que tu quiseres Mas por favor Cala-me essas mulheres Que já não as posso ver É que se isto não parar De haver tanto cambalás Eu acho que não vou aguentar Até ao fim Sem atirar Duas ou três daqui a baixo Basta De Angra Querer alterar a tradição A vocês Ninguém vai morrer Se eles deixarem de fazer Duas noites de São João Olha que as marchas vão se fartar E Angra pode correr riscos Ah, e o Alamenezes pode ficar Sozinho a desfilhar Com a marcha dos corisques Olha, sabes como é que o meu pai dizia? Ah A bocação Toma Basta Daquela deputada Gaguejar no parlamento Todas as vezes É que se a gente reparar Ela está aí a gozar Com a cara dos portugueses Ah, vocês E vocês já imaginaram Se ela entrasse no nosso balinho de carnaval E se a meio Ela começasse Assim, assim A gaguejar Como a normal Aquela Ainda se acabar A dançar A desejar A todos Um bom Natal Basta de lojas sem fraguizes Basta de negócio fraco Basta que todos os meses Já abram lojas dos chineses Em tudo o que é broaco É que eles vão crescer E enriquecer-se sozinhos E ainda vão meter Os terceirenses A comer Arroz doce Com pauzinhos Basta que as festas agora Mandem vir Quando em vez Tudo artistas de fora Que ganham em meia hora Mais do que a gente no Mois É que ainda há gente Que ganha a vida desta maneira Ai, é uma mania estranha É que não há terra nenhuma que tenha Mas artistas de cá terceira Ah, boca santa Basta que o pessoal Nasperpa de sempre E Montezar de Natal E o resto material No princípio de novembro Está bem que os pequeninos Tenham sempre um bochinho Mas se alteram os destinos Aquela Ainda vamos correr meninos É no dia de São Martins Basta De gastarmos balas Com a Sata infiel E basta De perderem as malas Basta De fazermos escalas Na ilha de São Miguel Se o governo regional Não aceitar as decisões Cá por nós Fica igual Faz-se as mesmas delegações Continuamos a parar Em São Miguel Só para vazar As retretas dos aviões Basta Da Sata Fazer subidas De preços constantes É que já deu bem para ver Que eles querem Enriquecer à custa Dos nossos imigrantes É que o povo já tem Calos de tanta vergonheira farta Por isso Era amarrá-los todos E mandá-los Porra que os porta Formar este partido Está mais que decidido Vamos pôr em sentido A Assembleia Nacional Porque os governantes Com promessas constantes Enganam os votantes Mas depois é tudo igual Fazem o seu poleiro Recebem bom dinheiro E o país inteiro E o país inteiro Sempre a viverá rasquinha Por isso a gente Vai seguir em frente Porque connosco Ninguém vai fazer farinha Somos o basta Somos o basta A paciência dista gasta Ouçam bem a nossa voz Há mais partidos Inconvencidos Que sabem tudo Mas quem sabe Somos nós Somos o basta Somos o basta A paciência dista gasta Ouçam bem a nossa voz Há mais partidos Inconvencidos Que sabem tudo Mas quem sabe Somos nós E depois do nosso partido governar Ai, vai ser uma maravilha Pela terceira vamos olhar E nós é que vamos mandar Em tudo na nossa ilha Mesmo as mulheres já existam É como andar tudo sem demoras Se nós prestarmos atenção Há muitas comissões Que são Só formadas Por senhoras Oh, tem porque isso Eu já percebi Mas há sempre que importou esta Há aquela alazão Dão de ouro das praia Nem sequer mandam em si E já querem vir mandar na festa Estava aqui a pensar No plano que aqui se ensaia Ah, Catarina Eu acho que devíamos começar Era logo para organizar As nossas festas da praia Ai, vamos encher a praia de luz Eu e estas minhas colegas E olha, vamos fazer da rua de Jesus Um casinho de Las Vegas Ah, eu já estou a imaginar Vamos pôr tudo a brilhar Que é para dar mais classe À nossa cidade Olha, para começar A santa de faixa é para se tré E é para pôr no seu lugar A estátua da liberdade Agora sim É que ninguém escangalha os namoroados Que para lá vão Como a santa já não os atrapalha É que vai ser um tom na chicanalha Dia sim, dia não A cidade é para manter sempre limpa e asseada Aquela e os nossos maridos vão ter Que limpar os caminhos e varrer de madrugada Ai, é que nós temos que usufruir De uma festa de tal grandeza É, e depois temos que ir É direitas para casa dormir O nosso sono da beleza Ah, Luísa, sabes como é que o meu pai dizia? Ah, boca santa Queremos trabalhar em prol de toda a nossa população E também está no nosso rol Por as equipas de futebol Todas na primeira divisão É verdade Atualmente não temos nenhuma Ai, mas isso então tem que se resolver Arrangaremos após Em suma, se o Miguel tem uma A terceira também vai ter Oh, isto é que ia dar que falar Se chegássemos a essa prova Ah, vocês E já estou a imaginar O meio bem fica a visgoar Ao campo da Vila Nova Ah, mas para isso acontecer E os clubes irem à vanta Olha, os nossos maridos vão ter um papel Muito importante Vão, vão Depois dos treinos vão lavar As meias, as cuecas, as camisolas E quando for o dia de jogar Eles vão ter é que ficar A servir de apanha-bolas Ah, também vão ser eles a tratar-te Por os adubos nos relevados Ah, Luísa, a gente cá Temos que ir para os balunhares Massajar os cantores lesionados Ah, graça, sabes como é que minha mãe Dizia Ah, boca santa Vocês querem a animação Em qualquer parte que seja E cá sou muito santinha, então Só entro numa comissão Da catequese ou da igreja Ah, rica filha, rica filha E aí mesmo é que são precisas alterações Basta só que o povo veja Que como não há comissões Já há tantas precisões Em que os santos ficam aí na igreja Olha, vamos comandar de ponta a ponta Todas as áreas e sem canseira E para ninguém nos fazer afronta Ainda vamos tomar conta Das fila harmónicas da terceira E para as bandas poderem tocar Sem cometer erros nenhuns Os instrumentos vamos preparar E também podemos tirar A ferrugem alguns Ah, Luís dos Marinhos Vão ficar a lavar as janelas E a tratar toda a fascina Olhar e arrastar as panelas Para a gente ficar a ver as novelas E o programa da Cristina Ah, todas as filha harmónicas vão crescer Conosco à frente a marchar Para todo o povo nos ver É que eu sempre ouvi dizer Quem tem boca É que mandasse por ar Ah, mas vocês não querem ir só marchar Porque isso não dá brilho nenhum Há aquelas, elas estão doidas Doudas, é para ir tirar Algum músico do giú É, elas querem ir mandar Para depois poderem afnear Os instrumentos de cada um Ah, aquela, olha Sabes como é que me pagos ia? Ah, boca santa Agora fora de brincadeira Ninguém devia meter barreira Às mulheres que querem comandar Com trabalho e com amor As mulheres só querem pôr As coisas no seu lugar E se analisarmos o dia a dia Nada igual à valentia Das mulheres da terceira Somos guerreiras e valentes Não fôssemos todas descendentes De uma brilhante a preira E não é só na nossa ilha Ah, em qualquer lado a mulher brilha E as pessoas já vão tanto Por isso, senhoras e senhores Das novilhas dos Açores Que agora nos estão escutando Para o mundo melhorar Basta apenas colocar As mulheres ao comandos A hora de partir Já sentimos no rosto Uma lágrima a cair Os olhos sem querer Já não conseguem esconder O que a alma está a sentir Quem nos dera ficar Dentro do vosso abraço E fazer dele o nosso lar E em nosso coração Guardar como recordação O brilho que há no vosso olhar Já sabia quando vi Tudo o que é bom é sim Chegar depressa ao fim Não sei porquê Fica um vazio em nós Uma amargura na voz O tempo passa veloz Que a gente nem vê Por isso hoje deixamos no ar Uma promessa para pagar Enquanto o fim não vê E o destino quiser No futuro se der Aderemos de voltar Na praia vamos estar Com esperança de um dia Lá te poder encontrar Pegar-te pela mão E cantar-te uma canção A contar as ondas do mar Levar-te à matriz Onde a gente reza A pedir que sejas feliz Descermos o paú Onde o verde e o azul Dão mais cor à nossa raiz No centro da Santa Cruz Subir ao largo da luz Pela rua de Jesus Era um prazer E nas festas de verão Sentires o nosso vulcão Avenida em erupção Da luz tem ver Já sabes onde é que a gente está Porquê que não passas por lá E seja quando for Estaremos ao dispôr Estaremos ao dispôr Na ilha do amor A terra mais linda dia Já sabemos de cor Que junto aos amigos A partida é pior A saudade dói mais E ao ver-te acenar locais A tristeza ainda é maior A tristeza ainda é maior Só para vos ver sorrir Cada um de vós sentir Que a brilha e a amizade estão aqui Conseguimos trazer esta vez Este baile que a gente fez Deixando no final O amor sem igual Um vivo ao carnaval E um obrigado a vocês Deixando no final O amor sem igual O amor sem igual Conseguimos trazer desta vez Este baile que a gente fez Deixando no final Deixando no final O amor sem igual Um vivo ao carnaval E um obrigado a vocês E um obrigado a vocês E um obrigado a vocês Viva ao cabo da praia Viva Gostaria de chamar aqui à frente A loira mais bonita Do cabo da praia Vou-vos dar uma notícia Em primeira mão Fui convidado para o ano que vem Sair no baile delas De ratão Não Há aqui um pequeno pormenor Vou ter que mudar de sexo Resta-nos agradecer Não de chance Direito Resta-nos agradecer a vossa visita Com a ultimação do bom carnaval Taras mais lindas Obrigada Obrigada Em nome do baile delas Nós queríamos agradecer À Casa do Povo do Cabo da Praia A cedência da sua sala Para ensaiarmos Muito obrigada Sempre às horas Vocês sabem como é que meu pai dizia Aplausos Obrigada Obrigada. Obrigada.